Começou a ser escutado por muitos por causa do poder da própria imprensa, da propaganda. E ali começou o estrago do cristianismo, a derrocada da fé cristã. Quando a fé cristã começou a ser vendida como um produto. É isso que o protestantismo sempre fez, comercializar a palavra de Deus. Enquanto o cristianismo sempre entendeu a palavra de Deus como um holocausto, como uma entrega. Monges que subiam alto de uma montanha a fazer penitências, sacrifícios, a fim de que a igreja fosse fecunda em cristãos. Os monges copistas que passavam a vida inteira copiando as sagradas escrituras para que um dia não se extinguisse a palavra escrita, a palavra de Deus escrita. Homens e mulheres que se sacrificaram, que hoje talvez não saibamos os nomes desses grandiosos, porque se fizeram escravos do Senhor. Como São João Batista, é preciso que eu desapareça. E ele cresce. E assim fizeram tantos santos e santas que nós não sabemos também o nome, que já estão no céu, mas graças a uma vida sacrificada. Nós hoje podemos ter a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Podemos hoje ser cristãos. E os cristãos de hoje, assim, podem sê-lo por causa de ontem, porque a mesma seiva que corria nesta frondosa árvore de um novo paraíso que Deus está a formar neste deserto que se tornou a terra depois do pecado. Este grande paraíso desta árvore fundosa que é a igreja, que deu abundantes e abundantes frutos. E assim, olhamos para aquela neste dia visitada pelos anjos. Nossa Senhora, e percebemos o quanto Nossa Senhora viveu essa vida de escondimento, de recolhimento. Então, para nós, escravos de Maria, é preciso amar o silêncio, amar o silêncio. Nossa Senhora amou o silêncio. Nossa Senhora amou o recolhimento. Nossa Senhora, os seus lábios só serviam para falar com Jesus. Só com Jesus. A única alegria do coração de Maria era Nosso Senhor. Por isso, ela corre. Ela corre quando perde seu filho ao templo em Jerusalém. Porque Maria, o coração de uma mãe, vive para o filho. E ainda mais de Maria, que vive para Deus. Pois o seu filho é o filho de Deus. E por isso, ela é a mãe de Deus. E aqui, queridos irmãos, sem dúvida, nós precisamos, claro que precisamos, da imprensa. É claro que precisamos da televisão. É claro que precisamos do rádio, do Spotify. mas o que o Padre chama a atenção é que o que nós precisamos mais do que tudo isso é da presença de Deus, da oração. Porque tudo isso, sem santidade, de nada adiantará. Não adianta ter a imprensa nas nossas mãos se nós não estivermos nas mãos de Deus. Sem dúvida que os jesuítas, eles se aproveitaram da tecnologia do seu tempo, que eram aqueles grandes navios, as caravelas, que estavam sendo produzidas por Portugal, a lançarem-se às Américas, para levar o Evangelho e eles utilizaram de todos os meios para que o Evangelho chegasse até os confins da terra e o que nós fazemos hoje nos utilizamos de todos os meios a fim de que o máximo de almas possam escutar o nome de Jesus. Esse nome que é trazido dos anjos. A primeira a ouvir o nome pelo qual todos seremos salvos. é Maria. Maria foi a primeira, os primeiros ouvidos. Como disse São Paulo, a fé nos vem pelos ouvidos. Maria foi a primeira que creu, acreditou. Ela escutou aquele nome que nos seria dado. Este nome que nós invocamos está em nossos lábios. Um dia esteve nos ouvidos de Maria, no coração de Maria, na mente de Maria e nos lábios da Santíssima Virgem. Por isso, devemos imitá-la. Imitá-la porque foi a primeira a viver a fé e foi a primeira que a fé produziu a caridade, produziu o amor divino que, que uniu o imaculado coração ao sagrado coração de Jesus. Se o Pai é o que ama, diz Santo Agostinho, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, quem habita no coração de Jesus é o Espírito Santo. e quem habita no coração de Maria é o Espírito Santo. E Maria recebe o Espírito Santo pelo coração de Jesus. Todas as vezes que o menino Jesus abraçava, beijava e dizia mamãe, eu te amo. Ele dava a Nossa Senhora o Espírito Santo. Nossa Senhora recebia a força divina de santificação. E aqui é o segundo ponto para os escravos de Maria. Ao olhar Nossa Senhora, ela nos ensina a viver a vida de comunhão com Deus na Sagrada Eucaristia. Nossa Senhora nos ensina a viver essa vida de união, a ação de graças que devemos fazer escravos que somos que queremos imitá-la. Nós queremos nos unir a Jesus como ela naqueles trinta anos de vida oculta se uniu a nosso Salvador. Unido a ela e como Maria ficava constrangida ao ver um Deus tão poderoso Criador do céu e da terra a dizer-lhe mamãe eu te amo porque Jesus é verdadeiramente homem e se ele é verdadeiramente homem tudo que um homem na sua pureza o faz fez Jesus. Jesus como homem verdadeiro criança que era tantas vezes beijou o rosto de Nossa Senhora tantas vezes abraçou e afagou a sua mamãe e é olhando estas cenas e uma mãe que ama o filho que nós devemos levar para as nossas ações de graças quando quando ele estiver em nós porque a Eucaristia é o beijo de Deus porque a Eucaristia é o abraço do divino menino a nós é os bracinhos de Jesus envolvendo os nossos ombros e ele traz tanto afeto e amor a nós como trazia a sua mãe Nossa Senhora então o segundo elemento que Nossa Senhora quer nos ensinar nesse dia é levar Jesus é trazer esta comunhão de amor a Jesus na divina Eucaristia tal como Maria ficou grávida de Deus na Eucaristia nós estamos grávidos da presença de Deus e é preciso gerá-lo nas almas estéreis é preciso gerá-lo nas almas e como Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ver a Maria grávida de Jesus quando nós estivermos grávidos de Deus tantas almas receberão o Espírito Santo que virá dele e não de nós de nós porque é ele que habita em nós mas quem faz não somos nós é Deus quantos santos geraram outros Cristos porque Deus estava lá por isso devemos lutar pelo estado de graça não podemos perder a graça de Deus não podemos ceder ao pecado o pecado meus irmãos seriam como que um aborto grávidos como que abortamos a Deus de dentro de nós é uma desgraça devemos olhar e imitar a Nossa Senhora como escravos e terceiro para um escravo de Maria devemos nesse dia da anunciação servir ao próximo essa é a parte talvez difícil da caridade servir a Deus é uma boa ideia não pois sabemos que Deus nos ama já nos deu as provas de que nos ama morreu na cruz por amor a nós agora o milagre da caridade é amar aqueles que nos fazem o mal amar aqueles que são imperfeitos amar aqueles que são egoístas Nossa Senhora quando esteve aos pés do Calvário ela demonstrou um amor aos pecadores sem igual ela perdia o seu filho amado filho por aqueles mesmos que o matavam e o crucificaram os soldados os fariseus do Calvário nos representavam porque nós fazemos a mesma coisa quando pecamos e é esta humanidade que ela aceita receber quando Jesus diz mulher eis aí o teu filho e ela aceitou da mesma maneira devemos olhar para as almas dos pobres pecadores como filhos não é fácil não foi fácil para Maria aceitar-nos no lugar de Jesus ele que é o santo de Deus e aí Maria terá de fazer um grande milagre tornar-nos Cristo e é isso que o método da santa escravidão nos propõe colocar-nos tão próximos a Nossa Senhora que ela nos faça tal como Jesus que foi o servo de Deus por excelência ele disse São Paulo não se apegou a sua natureza divina mas se despojou fazendo-se semelhante a nós assumindo a natureza humana ele que é Deus fez o servo eu vim para servir não para ser servido ele lavou os pés dos apóstolos como um escravo aqui está o mistério do que celebramos hoje em Maria e depois celebraremos na humanidade o nosso Salvador Reinar é servir se nós queremos reinar no céu deveremos levar uma vida de servos na terra somos servos inúteis como disse Jesus nada somos somos os servos de Davi os empregados contratados nós somos contratados por Deus ele é um bom pagador nos pagará não com algumas moedas nos pagará com o paraíso com o maior de todos os reinos do céu seremos bem pagos e por isso devemos trabalhar bem e quando o trabalhador é bem pago ele tem mais ânimo para trabalhar como sabemos que Deus é um bom pagador tenhamos ânimos e trabalhamos trabalhamos com empenho tal como fez Maria ela o tempo inteiro serviu nas bodas de Canã o que tinha a ver ela com a falta de vinho estava ao tempo inteiro servindo ela não para de servir o que tinha ela de fazer lá junto aos apóstolos em Pentecostes ela já tinha recebido a plenitude do Espírito Santo o arcanjo Gabriel disse hoje cheia de graça não tinha graça que faltava a Maria ela estava lá como a serva a serva da igreja agora é ela que serve a igreja é ela que serve os bispos os sacerdotes e os fiéis nas aparições ao longo dos séculos Maria sempre